Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos para mais um gameplay E nesse vídeo a gente vai de Scary Robber Home Clash Já vou explicando para vocês como é que funciona o joguinho Lembrando que o link vai estar aí na descrição, tá? Para quem quiser baixar, vou deixar aí Vocês vão ser redirecionados para uma página e lá vocês vão clicar em download Vão ser redirecionados para a Play Store, então para quem quiser aí Então como é que funciona o jogo? A história é mais ou menos como o Esqueceram de Mim Tá bem parecido aí, os pais do garoto saem e deixam ele sozinho na casa Daí vem os ladrões, né? Para que ele roubar a casa E ele começa a trollar os ladrões Então o nosso trabalho aqui é dificultar a vida dos ladrões aí e começar a trollar E aqui, conforme você vai andando, você vai encontrando estrelas, essas estrelas podem revelar o que que pode... Qual que é a missão que você tem que fazer, qual que é o próximo passo que você tem que fazer Só que como eu tenho zero estrelas Tá? Não vai ter como fazer Então o que que eu tenho que fazer? Tem que procurar estrelas para saber o que o jogo está pedindo Mas aqui... Deixa eu ver que eu não lembro o que que é Deixa eu ver se a gente consegue entrar aqui Aqui tem um martelo Bom, aqui acho que... E outra coisa, a gente não pode deixar os ladrões ver a gente, tá? A gente tem que caminhar pela casa Sem que eles, na verdade eles são dois Sem que eles notem a nossa presença aqui Então deixa eu achar aqui a estrela Aqui é a saída para fora Deixa eu ver aqui Tem alguma coisa aqui Vamos ver o que que tem aqui Ah, ali ó Agora tá aparecendo ali, ó Encontre... Acho que já tava aparecendo, mas não percebi Encontre o filme de terror Nossa, cara, ele me viu Vamos tentar sair aqui, né? Putz, ela vai me pegar, cara Aqui acho que eu posso sair, vamos ver Tomara que tenha passagem aqui, senão... Olha, como vocês podem ver, também tem a visão dele ali, ó Pô, a gente não consegue mais despistar, não? Deixar a casa sozinha Não é aqui Tem um quarto Outro quarto Acho que vai dar lá fora Isso mesmo Olá, meus óbvios espectadores Começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo, pessoal, vamos de Android novamente Jogar aí o Scary Robber Home Clash Que é um joguinho aí lançado para o Android Lembrando que se vocês gostarem Vou deixar o link aí na descrição Para facilitar para vocês Só clicarem Vão ser redirecionados para uma página Onde está lá o botão de download Clicou no download Ele vai ser redirecionado para a Play Store Beleza? Para Android, então Então, como é... Pelo que eu vi, como é que é o jogo? Como vocês viram na ceninha inicial ali Os pais deixam o menino em casa Depois que os pais saem Vêm os ladrões ali E começa a periagem do menino E então ele começa a fazer trollagens com os ladrões Tipo, esqueceram de mim, assim E a gente vai ter que Atormentar a vida dos dois ladrões ali Beleza? Aqui ele tem um tutorialzinho inicial, né? Para você Aqui ele diz para encontrar o filme de terror Entra dentro da casa e encontra o filme de terror Tem aqui, ó O filme de comédia Isso aqui deu ou não? Ah, tá Fazer uma troca aqui Beleza, agora eu vou ter que sair Dois barbados tendo medo de filme de terror Bom, agora disse que eles estão querendo roubar o carro, né? Imagino que a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui para impedir Que eles roubem o carro Os ladrões fecharam o portão Entrem na loja e encontrem algo útil Então vamos lá Beleza? Aqui tem um Uma ponta aqui, né? Acho que é um alfinete Alguma coisa assim Use a chave, martelo ou Lockpick Para abrir Beleza, conseguimos abrir Olha, tem uma estrelinha Aquela estrelinha, ela serve para você conseguir dicas Então a gente vai ter que ir lá na garagem Que é o carro Então a gente Provavelmente vai ter que ir na garagem Porque é aqui na garagem que tem o carro Vamos pegar essa estrela aqui Essas estrelinhas são servem, como eu falei para vocês Servem para vocês terem dicas Como está em inglês também, né? Me ajuda muito Mas dá para dar uma pesquisada no Google Beleza É na bateria aqui que eu vou ter que... Ah, tá Deu falha ali, não sei porquê Vamos tentar de novo Não... Acho que talvez não era com martelo, né? Que eu tinha que fazer Lembrando que isso daqui Agora já está aberto Não precisou do alfinete Beleza Vamos direto aqui na bateria para ver Ah, agora é aqui no óleo Não sei se é óleo isso aqui Encontrar alguma coisa aqui Para martelo Será que é o martelo? Vamos pegar o martelo para ver Não Aqui, tem uma chave aqui Vamos ver Opa, a chave funcionou, hein? Beleza Agora tem que sair, né? Corra antes que eles venham Ai, ai Por aqui não sai Vamos ver o que vai acontecer ali Vamos lá Vamos lá Lá vão abrir a garagem Abriram Ah, ele me viu, cara Filho da putinha Lembrando que A olhos escorrendo lá Lembrando que Não pode deixar eles Pegar você Se não Não tem que começar A missão tudo de novo Vamos subir aqui Para ver o que tem aqui Aqui é a garagem Mas vão entrar na porta Deixa eu sair daqui Ele já me viu Já me viu Pronto, já Fugi dele Aí ele foi lá no carro Agora Beleza, vamos para a próxima Boss, look There must be worth a few millions in here, right? For the hundredth time No, you knucklehead Go find something valuable Estamos aí E vamos lá Uma estrelinha aqui Já de começo Bom, aqui são as duas dicas, tá? Como está em inglês Então vamos pular essa parte Deixa eu ver se tem Ah não, tem que apertar aqui Senão ele não vai para frente Vai encontrar o queijo Você pode usar dicas para Ir para o próximo passo Pressione o botão fechar Para fechar a janela Beleza O que a gente vai encontrar O que a gente vai encontrar Lá na cozinha Cadê a cozinha? Acho que é aqui Põe O que há? Em seguida Por favor Põe Você pode cair Você pode correr Ficar por aqui mesmo Entrou de novo na casa Agora a gente vai Agora a gente tem que pegar os ratos Acho que a gente vai ter que jogar ratos nele Porém Não era para jogar Como que eu jogo agora Isso aqui Pelo que eu estou vendo aqui Onde que a gente encontra A caixa de joias agora Onde será que a gente encontra Joias Deve ser no quarto Alguma coisa assim Deixa eu ver se tem outra saída aqui Parece que eu ouvi Tem Estão pulando Na cama elástica Essa aqui não é aqui não? Talvez esteja ali em cima Opa Quarto É sinal que tem Pode ter A janela Não Me pegaram Que coisa Rapaz do céu Mas é isso aí Então pessoal Acho que aqui vai começar de novo Se gostou Deixei aí na descrição A gente vai ficando por aqui Então até o próximo E beijo do negro